Por você eu bebo o mar de canudim E atravesso o polo norte de chardinho Entro descalço no vulcão, em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração Por você eu bebo o mar de canudim E atravesso o polo norte de chardinho Entro descalço no vulcão, em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração Por você eu bebo o mar de canudim E atravesso o polo norte de chardinho Entro descalço no vulcão, em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração Bateu bem forte, foi combinante, balançou meu coração Menino lindo, eu tô falando de noção Parei na tua arte, quero todo pra mim Não quero saber se tem neguinho já de olho em você Está fechada a porta do teu coração Faço de tudo, solto a imaginação Pago pra ver, tente entender Quero você Quero você Por você eu bebo o mar de canudim E atravesso o polo norte de chardinho Entro descalço no vulcão, em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração Por você eu bebo o mar de canudim E atravesso o polo norte de chardinho Entro descalço no vulcão, em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração Bateu bem forte, foi combinante, balançou meu coração Menino lindo, eu tô ficando sem noção Parei na tua arte, quero todo pra mim Pago pra ver, tente entender Quero você Quero você Por você eu bebo o mar de canudim E atravesso o polo norte de chardinho Entro descalço no vulcão, em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração Por você eu bebo o mar de canudim E atravesso o polo norte de chardinho Entro descalço no vulcão, em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração Obrigado, obrigado Júnior, balé, obrigado Fala, Maurício Rana, olha assim, eu acho que você tá muito preparada pra ser uma artista Eu vi você na televisão, depois fora, lá em casa Aí você arrependeu de não ter dado estrela Eu me arrependi, sinceramente Só que eu tive uma coisa que eu percebi que eu falei, acho que eu falei pra você Sobre o tom da música Então, a música fica sempre muito grave na tua voz Eu gostaria de escutar uma música numa tonalidade um pouquinho mais aguda Um médio, tudo bem que você tenha a voz grave Agora ou depois? Não, depois, foi legal Entendeu? Fala, Débora Agora não dá pra gente ouvir um tom mais alto a música, não? Não, não dá nada, vocês já tão pedindo muito Não, porque eu concordo com o Maurício Acho que ela escolheu o tom errado Você queria mesmo a música num tom mais alto? Pode até, eu preferi a primeira música antes que eu te dê uma estrela, né? Aham E então, eu preferi a primeira música que você cantou E não achei que você escolheu bem nem o tom nem a música, na minha opinião Mas eu acho que você, eu concordo com o Maurício Você é a pessoa que tá pronta pra ser realmente uma artista Tá pronta? Profissional Tá pronta? Eu só tô falando o que eu acho, calma Mas vamos pensar A gente tá desenvolvendo aqui uma ideia Pra ver o que que seria Tá pronta? Eu acho que ela tá pronta pra ser Pra ser treinada Pra ter um coach Pra ser produzida Tchau Eu acho... Acho bacana Obrigada Beijo, gente Lívia